Olá, sejam muito bem-vindos! Mais um SBT Esporte na sua tela. Muito obrigado mais uma vez pela audiência. Deixa a gente entrar aí, ficar um pouquinho com vocês. Uma meia horinha, tá bom, né? A gente vai trazer bastante conteúdo esportivo pra você, falando de Palmeiras, de Corinthians. São Paulo e Corinthians, vão trazer esporte olímpico, vão trazer muita coisa aqui dentro do nosso programa de hoje. Hoje tem rodada importante pelo Campeonato Brasileiro, que tá acabando, né? Opa, tá acabando. São Paulo e Corinthians que entram em campo, você vai ficar por dentro dos jogos dos dois times também. A gente vai falar do Santos, né? Do vôlei futuro e também do novo horizontino. E como sempre, participa aqui com a gente, manda aí o seu bate-papo com a gente aqui no nosso SBT Zap. Dezoito, nove, nove, um, quatro, três, sete, oito, nove, um. Senhoras e senhores, Caio Esteves. Beleza, Marão? Tudo bem? Tudo jóia? Tudo tranquilo? Certo, tranquilo também. Rodada interessante hoje, né? Hoje começa aí. Começamos a entrar no fim do campeonato, né? Acho que agora sim, faltando quatro jogos aí, dá pra gente ver como que deve terminar o Brasileirão. O jogo de hoje acho que é muito importante pro São Paulo, principalmente, que tenta a vaga direta na Libertadores e o Corinthians que também tenta ali uma vaga na pré, né? Que a gente fala, a gente chama de pré-Libertadores, mas é a Libertadores, né? Já é dentro da Libertadores. Os times paulistas tentando se encaixar ali pra disputar a competição que a gente vai passar aqui no SBT, lógico. E hoje, além da volta do Brasileirão, nós temos duas grandes voltas, meu amigo. Temos a volta do nosso querido Fabão, é o homem que comanda aqui, lá o nosso diretor, né? Diretor de TV. Nosso diretor de TV, o Fábio, que comanda aqui as posições que a gente vai ficar aqui, junto com os ministros nas câmeras, né? E claro, o Highlander, o homem que é só decapitando a cabeça que vai fazer alguma coisa. Dodô tá de volta, senhora. Vem cá, Dodô. Não, mentira, tô brincando. Vamos falar do São Paulo. O Tricolor recebe o Ceará no Morumbi às nove da noite. Precisa vencer e quebrar a sequência negativa. Vamos ver como que o Visoli preparou aí o time pra esse primeiro jogo depois da era. Fernando Diniz. Marcos Visoli vai estrear no comando do São Paulo e precisa resgatar o ânimo da equipe. O Tricolor ainda não venceu este ano. A última vitória foi lá na vigésima sétima rodada. Brenner é o único desfalque certo para o jogo e vai ser substituído por Pablo no comando do ataque. Visoli não mudou a forma da equipe atuar. A formação deve ser a mesma. O volante Luan ainda é dúvida. Vai ser testado antes do jogo. Caso não jogue, Tietê deve ser o escolhido. A equipe deve ficar assim. Thiago Volpe, Juan Fran, Arboleda, Bruno Alves e Reinaldo. Luan ou Tietê. Daniel Alves, Gabriel Sara e Igor Gomes. Luciano e Pablo. Os jogadores vão ter a chance de se provar junto com o técnico interino. E quem sabe manter o sonho pelo título brasileiro. É, o Brenner a gente nem conta como desfalque, porque o Brenner foi vendido. Então ele não é mais atleta do São Paulo. Então não tem desfalque. É, vai mudar um pouco o jeito de jogar, eu acredito, né, Mário? Que com o Brenner você tinha ali um ataque um pouco mais rápido. O Luciano era mais referência do que o próprio Brenner. O Brenner saiu um pouco mais da área, apesar do Luciano também fazer essa função. Mas eu acho que com o Pablo muda um pouco. Você tem um cara, não um grandalhão, mas um cara um pouco mais alto, com um pouco mais de presença de área. Ali para o ataque do São Paulo. A questão é se o Pablo vai render o que se espera ou não. Esse tipo de atacante que a gente fala, a gente olha o Luiz Adriano, o Jô. Tem vários exemplos no Brasil que voltou à moda, né? O camisa 9 ali realmente. Ele só rende se a bola chegar, né, Mário? Então não adianta cobrar muita coisa do Pablo nesse caso aí se a bola não chegar. Tem que analisar como é o jogo, o que ele veio fazendo pelo São Paulo. Nos outros jogos eu acho que dá para a gente falar, quando ele teve a oportunidade, que a bola chegou e ele não foi bem realmente. Mas agora tem uma nova chance para a gente avaliar como vai ser o desempenho dele. E eu estou curioso também para ver como que o time do Vizoli vai jogar, como vai se comportar dentro do jogo. O Diniz, ele tinha umas características que ele não mudava de jeito nenhum, né? Aposta de bola, sempre sair jogando da defesa para o ataque. Eu estou curioso para ver como que o Vizoli vai trabalhar isso na cabeça dos jogadores, porque querendo ou não eles ficam ali com aquele vício, né? Eles já estão acostumados a jogar de um jeito e se mudar isso em pouco tempo, poucos dias, é um pouco complicado. Vamos ver como que vai ser o São Paulo. Mas eu acho que a hora que chegar o treinador mesmo que dá para a gente poder avaliar se houve melhora ou não, né? Agora é um momento meio que neutro. Em que pé estamos de treinador? É, ainda está a negociação, né? O Crespo é o nome favorito, estão analisando, deve rolar a proposta. A ESPN cravou, né? O André Plihau, que é jornalista da ESPN, cravou que acertou já com o Crespo. Então, vamos ver se realmente vai ser isso. O São Paulo que tem que anunciar para a gente poder falar que foi contratado, né? Mas é um nome interessante, o Mário. É um nome que está em desenvolvimento, que cresceu muito nos últimos meses aí, treinando uma equipe do futebol sul-americano. Vamos esperar, vamos aguardar. Agora a gente fala sobre o Timão, né? O Corinthians vai ter aí o Atlético Paranaense como adversário às nove e meia da noite na Neoquímica Arena. As oscilações do time de Wagner e Mancini estão preocupando, mas a confiança pela vaga na Libertadores só aumenta. Põe na tela. A vaga para Libertadores virou o único objetivo para o Corinthians. E se podemos assim dizer, vai enfrentar mais um adversário que também tem grandes chances de se classificar. O Atlético Paranaense está a dois pontos de diferença do Timão e não perde a três jogos. Só que o Corinthians teve o clássico contra o Santos adiado e tem um jogo a menos. A temporada vai se arrastando e as exigências físicas estão cada vez maiores. Fábio Santos falou sobre isso. Nós fizemos acho que cinco ou seis jogos seguidos e com um período curto de recuperação, né? No meu modo de ver, na minha autocrítica, eu baixei um pouquinho nos dois últimos jogos contra a Bragantino e Bahia. Não sei se dizer foi por causa da sequência ou não. Mas eu tenho conversado bastante com a comissão técnica, com o preparador físico, né? A gente tem encaixado trabalhos e eu me sinto muito melhor, obviamente, quando tem uma semana de recuperação. Acredito que o meu rendimento tenha aparecido isso, né? Tem sido melhor. E é tentar encaixar isso. Conversando com o pessoal, teve um problema também do Piton ter feito uma cirurgia, né? Nós não tínhamos nenhum jogador ali na posição para revezar numa sequência um pouco mais pesada. A gente sabe que a temporada é longa e agora exige isso, né? Esse de todo mundo estar pronto para jogar porque a gente está brigando por uma classificação. Mas durante a temporada, sem dúvida nenhuma, a gente vai conversando, ajustando o momento que se sentir um pouco mais cansado e ver que o rendimento está caindo para a gente poder rodar, para não perder o nível de atuação. E eu tenho, em questão de longevidade no futebol, eu tenho o contrato até o final do ano, né? Eu vou acabar o contrato com 36 anos e durante o ano também a gente vai conversando para ver qual é a intenção primeiro do Corinthians, né? Eu penso em jogar ainda mais alguns anos. Mas, óbvio, que sempre conversando com toda a diretoria e ver o que é melhor para as duas partes. E o Corinthians vai com a mesma equipe que venceu o Ceará na última rodada. Cássio, Fagner, Bruno Mendes, Gil e Fábio Santos. Gabriel, Cantilho, Arauz, Mosquito e Otero. Léo Natel no comando do ataque. Jô segue como opção no banco, já que Léo Natel agradou e deu mais mobilidade ao setor. Esse é o Corinthians, né? 36 anos, mas é bem melhor que muito garoto que está jogando, né? O Fábio Santos. Principalmente defensivamente, melhorou muito. Isso é muito legal. E além de eu querer saber de você, o que vem pela frente, o Tati Paraná sempre foi uma pedreira, sempre foi uma sombra para o Corinthians, mas essa continuidade, né? Porque acaba o Brasileiro já encavala Campeonato Paulista, encavala Brasileiro desse ano, Copa do Brasil, um rolo todo. É, mas para todo mundo é ruim, né? Então, assim, acaba que não é só um clube que vai ser prejudicado por isso. Por isso, quem vai jogar a Paulistão, por exemplo, tem que fazer um planejamento. O Brasileiro, depois do Paulistão, tem que fazer um planejamento. Até os próprios times da região jogaram até agora, né? Série D, e também já tem que correr contra o tempo para jogar o Campeonato Paulista, no caso do Novo Horizontino, por exemplo, que já está correndo contra o tempo. Falando do jogo de hoje, eu estou achando interessante essa formação que o Mancini está usando, porque os quatro homens de meio do Corinthians estão flutuando entre as posições ali agora, né? Não tem mais aquele cara garantido na frente, não tem aquele cara que arma o time. Então, o Arauzio e o Otero ficam flutuando ali, o Mosquito um pouco pela direita. E o próprio Leonatel, às vezes ele volta, ele arma uma jogada. Estou achando o meio-campo bem leve e bem interessante de ver jogar. E o Cantilho, Mário, vai ser o terceiro jogo seguido dele com a camisa do Corinthians. Acho que é desde quando, antes dele ter Covid, que ele caiu muito de produção, que ele não vinha tendo tanta sequência. E nos últimos dois jogos, ele foi o jogador que mais acertou passes. Então, ele está voltando àquela forma. Quando ele chegou no Corinthians, ele foi muito falado, que ele foi muito bem no começo da temporada e tudo mais. Mas depois caiu muito de produção. Parece que o Cantilho está voltando a ser aquele cara do meio-campo, que é meio que substituível no time. Vamos ver como ele vai hoje, como ele vai sair. Mas é o que você falou, né? É um confronto direto. Dois pontos de diferença do Corinthians para o Atlético. É um jogo tão importante quanto foi o último contra o Ceará. E é pedreira. Não tem como falar que contra o Atlético não é pedreira, mesmo jogando em casa. É isso aí. Vamos falar do Santos agora? Alô, torcedor Santista. O Peixe já tem mais uma joia sendo lapidada. Marca esse nome aí. É o atacante Ângelo, de 16 anos. Ele estreou no time profissional no ano passado contra o Fluminense, na derrota por 3x1. E desde esse período, ele está ganhando chances. E a expectativa é muito grande para que esse cara seja o grande nome do Santos agora para 2021. Vamos dar uma olhada? Eu venho treinando bastante firme nos treinos, me dedicando bastante com a ajuda do Eudes, do Cuquinha, do professor Cuca, do Omar. E eu venho trabalhando bastante. Eles falam para mim ter paciência, continuar trabalhando firme, se dedicando no treino, procurar sempre evoluir, tanto na parte técnica como na parte tática. E a cada dia eu vou melhorando. E a importância de ganhar mais minutagem é bom, porque eu vou pegando mais bagagem, mais experiência, para quem sabe, no futuro próximo, ser minha titularidade. Apesar da pouca idade, eu tenho amadurecido muito rápido, tendo mais responsabilidade, com a ajuda dos meus companheiros, do Alisson, do Marinho, do Sorteio, do Pato, os caras mais experientes que me passam muitas dicas de como se comportar tanto dentro como fora de campo também, isso tem me ajudado bastante. E graças a Deus tem dado tudo certo na minha vida, tem sido tudo tão rápido e tudo tão gostoso e maravilhoso. E se Deus quiser vai dar continuidade. É o DNA do Santos, né? A gente que veio da base, a gente tem essa liberdade para mostrar nosso futebol. E é como eu falo, eu amo jogar futebol, então eu acabo me divertindo dentro de campo. E não tem responsabilidade que o grupo, os caras mais velhos, deixem a gente confortável, para a gente só se divertir e ser feliz dentro de campo. Então tá aí, isso é uma base do DNA do Santos, mas uma coisa que me chama a atenção é o seguinte, esse garoto, se ele voltar para fazer um, dois treinos na categoria dele ali, que é o sub-18, né, o sub-17, ele já vai correr diferente dos outros. É, muda, né? A força dele física já é diferente dos meninos ali do sub-17, até a forma de procurar espaço no campo já é diferente, porque ele já está treinando com a rapaziada que já é... Preparo. É, exatamente. É, o Santos é o DNA, o que a gente falou, né? A última safra boa do Santos foi essa recente, que teve Yuri Alberto, Caio Jorge, o Rodrigo, que está no Real Madrid. O Santos a todo momento está lançando jogadores, muitas vezes por necessidade, né, Mário? A gente viu os jogos aí, os últimos jogos, o Cuca falando, que do elenco de 21 jogadores, 16, 17 eram da base. Quando você faz isso, é muito difícil que nem um ou dois não dê certo, né? Eles vão dar o retorno e você vai conseguir ali fazer um trabalho de preparação para que ele seja um jogador de alto nível. O Santos tem muito disso, né? O Santos, pela necessidade, eu acho que em muitos momentos ele acaba revelando mais do que outros clubes. Por exemplo, olhando para um Palmeiras, por exemplo, um time que agora começou a olhar com mais atenção, mas muitas vezes os jovens não têm tanto espaço, principalmente o Palmeiras que teve um investimento muito alto, trouxe jogadores muito caros, enfim, já consolidados no mercado. O Santos é um time que sempre tem que recorrer ao recurso da base para revelar. E o legal é que não para de aparecer, né? Não para de aparecer bons jogadores, jogadores de Europa. Claro que muitos que já foram também falados, que poderiam render muito, poderiam se tornar jogadores de seleção brasileira, não deram certo, não caíram muito de rendimento. Um exemplo que eu lembro muito dos últimos anos é o próprio Neilton, né? Que depois do Neymar era o Neilton. Ele era o cara, o novo Neymar, na época da Copinha e tal. Acabou não sendo nada disso, né? Jogou no Cruzeiro, no Inter, enfim, no próprio São Paulo e não rendeu o que se esperava. Mas o legal é que o Santos está sempre lançando, né? O Yuri Alberto, acho que é o nome principal no momento, que está em alta, que foi lançado aí pela base do Santos. E o próprio Caio Jorge, que é o novo do time hoje, né? Isso é legal demais. Vamos para o Ates? Vamos lá. O Alisson, de Presidente Prudente, será que o Cuca seria uma boa opção para ser treinador do Corinthians? É, precisa ver se o atual técnico do Corinthians vai ficar ou vai sair agora depois do Brasileiro. Provavelmente fica, né, o Mancini? Acho que tem que dar mérito para o Mancini também, né? Pelo que ele fez, né? Ele recuperou o Corinthians e trouxe o time para um patamar diferente, né? Então, assim, acho que seria interessante dar a chance para o Mancini treinar mais uma temporada do Corinthians, pelo menos nesse começo de temporada que deve começar. E o Rafa soporou que, para mim, o Cuca é o único time paulista que o Cuca não treinou ainda, né? Até hoje na carreira é o próprio Corinthians. Exatamente, é isso aí. O Jefferson, de Votuporanga, o Corinthians tem chance de ganhar hoje? Quais os palpites? Palpites. Estou mal de palpite. Faz você aí. Aí eu perdi o outro. Ah, depois que você falou que o Corinthians ia perder para o Ceará, né? Pode falar aí, falei de novo. Ah, vamos lá, vai. 2x1 para o Corinthians. Boa, boa. Animado. Muita dor no meu coração. André de Tubi Paulista, boa tarde. Amo o programa de vocês, sempre assisto. Me manda um beijo aí, André de Tubi Paulista. Beijo, André. Tamo junto. Vamos lá, o Marquinho de Pereira Barreto. São Paulo, bola para frente e que vem o novo técnico, que vem o Crespo. É, então está forte que é Crespo o novo técnico do São Paulo. Que no gramado era espetacular, né? Aliás, a gente fala do Cuca, né? O Cuca era um dos grandes meias que a gente tinha ali nos anos 80. Jogou na portuguesa, no Curitiba, no Grêmio. Atacante também jogou. Era meio, mas jogava de atacante pelos lados, né? O Cuca é um grande jogador, viu? Se você puder ter a oportunidade de ver aí alguns lances do Cuca na internet, vejam. Na portuguesa tinha um timaço meio de câmera, Edu Marangon, Cuca. Eu não vou relembrar os outros. Mas sim, era um timaço. Era aí, jogava demais. Jogava bem mesmo. Vamos para o break? A gente volta já. Aguenta aí. Bora. E a gente está de volta. E claro que verão é bom por natureza. Fala a verdade. Mas se tem uma coisa que deixa o verão ainda melhor. É uma cerveja estupidamente trincando de gelada. É bom demais. E é por isso que a Família Proibida agora tem uma novidade especial. Uma novidade para quem gosta de cerveja gelada aproveitar ainda mais o verão. Chegou a Proibida Puro Malte Pilsen. Uma Puro Malte do jeito que o seu verão merece. E sabe por quê? Porque ela tem a qualidade de uma Puro Malte, mas também tem a leveza de uma Pilsen, que refresca de verdade. Cremosa e com aquela espuminha clara natural. A Puro Malte, a Proibida Puro Malte, ela tem um alto drinkability. É bom demais. Com uma cor típica amarela, amarela clara. E ainda para combinar, ainda mais com o verão brasileiro, ela fica maravilhosamente bem com uma salada ou uma Lulinha Dorei especial, hein? Hum, bom demais. Proibida Puro Malte Pilsen. A Puro Malte que deixa o verão ainda melhor. Bom demais, viu? Bom, agora a gente vai continuar aqui no nosso SBT. Pode ser o Caio Esteves, que aqui está do meu lado. Pode ser regional agora. É, exatamente. Vamos falar do Novo Horizontino, meu chão, meu amigo. O que é que é isso? Vamos falar do Novo Horizontino, que apresentou aí três reforços para disputar o Campeonato Paulista de 2021. O primeiro anunciado foi o atacante Murilo Rangel, de 29 anos. É, o Murilo que já passou pelos paulistas Bragantino, Linense, Inter de Limeira e Guarani. O último time do atleta, ele também atuou fora do Brasil. Foi o Liverpool, do Uruguai. Certo? Agora o outro reforço anunciado foi o lateral direito Ricardo Luz, de 25 anos. Ele já passou pelo Araxá de Minas Gerais, o Brasil de Pelotas lá no Sul, o Santo André, o Remo e lá no Remo ele conquistou aí recentemente o acesso à Série B. E agora o último aí da foto que a gente está mostrando para você, o último reforço apresentado aí é o zagueiro Robson, de 26 anos. Ele estava lá no Botafogo de Ribeirão e já defendeu diversas equipes fora do Brasil, incluindo o Kawasaki Frontail do Japão e aí o Boa Vista também de Portugal. Então está chegando uma rapaziada bem rodada, uma rapaziada experiente para fazer parte do grupo aí do Novo Horizontino, né, cara? É, acho que o nome mais conhecido aí é o Murilo Rangel, né, que estava no Guarani ano passado, Mário? Isso. Ele foi um gol paulista, se eu não estou enganado. Ele foi um dos pilares do Guarani. O Guarani começou muito mal a Série B, né, zona de rebaixamento e tudo mais. E ele foi um dos caras jogando no meio-campo que conseguiu dar uma reação muito boa para o Guarani na reta final do campeonato. O Guarani terminou no meio da tabela ali, em décimo terceiro, se eu não me engano. E ele foi um dos responsáveis. Aí aconteceu que o contrato vencia, o Guarani não demonstrou interesse em renovar e aí ele acertou com o Novo Horizontino. É um nome bem legal, um nome bem interessante, que eu acho que vai ajudar muito o meio-campo do Novo Horizontino. E o ataque também, né, ele faz as duas funções ali. Mas é interessante ver, vamos ver como vai ser o movimento. Mas eu imagino que os times da região, os times de interior, basicamente, não vão investir tão pesado como nos outros anos, né, Mário? A gente via elencos recheados de jogadores com experiência em times de Série A, salários caros, porque tem a questão da televisão. Eu imagino que esse ano eles vão segurar um pouquinho mais, vão montar elencos um pouco mais modestos. Mas tentar boas campanhas mesmo assim, né? O objetivo sempre é o mata-mata, né? É isso, agora a gente vai falar um pouquinho mais cedo do futebol, vou virar a chavinha para o vôlei. O vôlei futuro, a equipe de Arasatuba, vai para o seu segundo jogo na Superliga B. Ele vai enfrentar a Brasília agora, sete da noite, lá no Ginásio Plácio do Rocha. E a gente vai acompanhar um pouquinho, um pouquinho mais aí sobre esse confronto. Vamos lá? Vamos mostrar aqui um pouquinho. O vôlei futuro vai enfrentar o Brasília Vôlei, precisando vencer para sair da zona de rebaixamento na Superliga B. A equipe da Capital Federal também só fez um jogo pela competição, mas venceu e está na quarta posição da tabela. O vôlei futuro está na sétima posição, com três jogos a menos. A estreia do VF foi contra o Anápolis de Goiás, vice-líder. Foi derrotado, mas mostrou poder de reação. Agora é hora de buscar a vitória e ir subindo na tabela. Então tá aí, se você quiser assistir o jogo, ele vai ser agora transmitido pelo canal Vôlei Brasil, lá no YouTube. O endereço está aparecendo aí na sua tela e claro que a nossa equipe do SBT Sport vai estar lá acompanhando. E amanhã a gente conta absolutamente tudo. São quantos jogos para chegar? Você falou sete, né, Rafa? São sete jogos para tentar chegar lá na Superliga, cara. Exatamente. Eu acho que o primeiro objetivo do VF é se manter na Superliga B, né? Acho que você conseguindo isso, você pode tentar buscar esse acesso. O que se não vier nessa edição da Superliga B, não tem problema. Você mantém ali, monta um time mais competitivo e depois tenta esse acesso. Porque são só dois, né, Mário? Só dois times que sobem para a Superliga. Então é complicado. Os dois últimos caem. Os dois últimos caem. Então é difícil, né, você conseguir esse acesso. Mas estou confiante. Depois da última derrota, é só o primeiro jogo, tem que buscar as vitórias agora para tentar se recuperar aí na competição. Tomara que o VF faça um bom jogo hoje. É isso aí. Os adversários vão, a dificuldade vai aumentando, né? Conforme você vai graduando de séries, você vai tendo mais dificuldades. E desde a Superliga B, os times já são organizados, já são competitivos, já tem equipes bem preparadas para disputar uma Superliga, né? Dar o acesso para a Superliga. Então são bons times. O Vila Nova parece que é o favorito aí para subir, né? Exatamente. O Vila Nova é o melhor time. O Brasília é um bom time também. O VF tem um desafio interessante hoje. Vamos ver como vai ser. Vamos lá, vamos torcer. E a gente continua falando de esporte olímpico, mas de um fato chato que terminou com uma boa notícia. O ginasta, o Arthur Nori, ele teve as suas medalhas olímpicas roubadas, acredite. Mas que bom, a polícia conseguiu recuperar tudo e devolver ao atleta. Vamos acompanhar. Nós estamos chegando no 5º Distrito Policial em Osasco, da Grande São Paulo. Polícia militar que conseguiu recuperar as medalhas do atleta olímpico. Olha só, belo trabalho dos policiais. Está aqui. Essa caixa que foi abandonada em uma lixeira aqui mesmo em Osasco. A polícia militar que recebeu essa denúncia rapidamente foi para lá. Foi feita a apreensão. Isso foi comunicado ao atleta, ao Arthur Nori. Arthur, mais tranquilo, Arthur. Estou feliz, estou feliz. Eu não estava acreditando no começo, mas agora que eu vi, estão todas ali. Estou muito feliz. Agora tenho que agradecer a polícia militar, a polícia civil, todo mundo que se mobilizou para ajudar. Foi a mesma emoção da conquista, pegando cada uma, vendo toda a história ali, uma por uma, lembrando de tudo o que foi feito, de toda uma equipe por trás. Exame, o treinador, parte da psicologia, fisioterapia, os médicos, todas as cirurgias que a gente atleta passa, lesão, todo dia ali no nosso limite. Então é uma conquista, é uma joia muito valiosa para o atleta. Não tem preço, a medalha não tem preço, mas para a gente é algo muito valioso que não se compra. A polícia militar conseguiu recuperar as medalhas que foram roubadas na última sexta-feira. Câmeras de segurança do prédio em frente à casa do atleta registraram a chegada dos bandidos. O assaltante de boné preto passa pela residência e não para. Depois volta e abre o portão com uma chave lixa, ferramenta usada para arrombar fechaduras. Na sequência, o comparsa de boné branco também entra na casa. Eram quase 10 horas da manhã da última sexta-feira. As câmeras também registraram a fuga dos criminosos, cerca de 15 minutos depois da invasão. Pelas imagens, foi possível identificar a flaca do carro usado pela dupla. Mas a polícia descobriu que o veículo havia sido clonado. E a partir daí, a polícia começou a investigar o caso. Ao entrar na via, a equipe do soldado Luz acabou verificando que o indivíduo saiu correndo, entrou no interior de uma comunidade e acabou dispensando um pacote, uma sacola. Ao verificar essa sacola que estava fechada, acabou localizando essa caixa laranja aqui. Essa caixa mesmo que estava aqui, ela estava dentro de uma lixeira e estavam as medalhas aí dentro. Está aí o Arthur acompanhando o policial, vai comunicar à autoridade de plantão. Ele vai receber as medalhas de volta ou vai ter um pódio. Mas a felicidade vai ser a mesma até por conta de ele ter conseguido recuperar todo esse material histórico. Não tem limites, né? 10 horas da manhã, os caras entram na casa do atleta, deviam estar treinando, trabalhando. Que loucura, cara. E isso aí não tem preço, né, Mário? Para um atleta... É indestimável. Não tem preço, é o que ele falou. Você passa na cabeça, cada hora que você vai olhar... A gente sempre tem, as nossas carreiras tem as coisas que a gente guarda, né? Eu, por exemplo, tenho recorte de jornal das minhas primeiras matérias no jornal impresso em casa. Imagino que você tenha também alguns objetos que você lembra. Medalhas são conquistas, né, cara? Para o atleta não tem valor. Então, que bom conseguir recuperar. A gente viu ali, tem medalha olímpica, tem medalha de Pan-Americano, tem medalha de Mundial. Imagina, rapaz. Imagina você perder. A história inteira. A história da tua vida, né, profissional. A história das conquistas que você teve na sua vida, profissional. Legal demais o Velnuri recuperando aí as medalhas. E que bom, né? Trabalho da PM. Parabéns para os policiais também de ter conseguido fazer esse trabalho e recuperar esses tesouros, né? Principalmente atleta desse nível do Arthur. A grana não é o importante... A grana não está lá no top 5. O que está no top 5 lá é superação, é lutar, conseguir os índices para ir para as competições, estar nas competições, adquirir novas experiências. É isso que move o atleta. Exatamente. Cada medalha dela você deve ter uma história. Exatamente. Que ele tem para contar de quando ele ficou, nos países onde ele competiu. Então, assim, é aquilo que a gente fala. É o valor pessoal que não tem preço, né? O que bom que deu certo aí dele ter recuperado as medalhas. Também os caras devem ter pensado, devem ter também, não são bobos, né? Devem ter pensado, pô, como que eu vou fazer para vender isso aqui, né? Tem que só se derreter, né? E aí, pelo jeito, graças a Deus que abandonaram aí. Tomara que pegue os caras, né? Falta identificar os caras e pegar. E aí que eles vão para a cadeia, porque é crime, né? Não precisa nem falar, né? É uma vergonha. Vamos lá, vamos para a tela. O Crois, ô louco. O Crois de Catanduva. Boa tarde. Eu gostaria de ver o Miranda de novo no meu tricolor. Parabéns pelo programa. Abraço a vocês. Miranda é meio complicado com o salário dele lá na China. E o Coritiba que estava conversando com ele. Porque ele foi revelado no Coritiba e depois foi para São Paulo, né? O Coritiba parece que até teria oferecido cargo para ele na diretoria, para ele encerrar a carreira. Já é uma notícia dos 15 dias, não sei se andou o negócio ou não, para ele encerrar a carreira no coxa. Estava negociando, não sei que pé que ficou. É isso aí. O Gabriel de Dracena. Boa tarde, galera do SBT. Eu gostaria de saber se o São Paulo ainda tem chance de ganhar algum título este ano e se classifica para Libertadores. A temporada que muda, né? O ano já virou, mas a temporada muda, né? Na temporada, o São Paulo tem que buscar Libertadores direto. Acho que é a grande questão. Brasileirão, eu não imagino... Acho que o São Paulo não tem mais chance, não. Ele que tem nome de craque. Sávio. Lembra do Sávio? Jogava muito. Misericórdia demais. De Birigui, o Ginac seria uma boa opção para o Corinthians, já que o clube demonstrou interesse pelo jogador há um tempo atrás. O Ginac é Deus lá no Tigres, né? Meu Deus. Você faz um jogador desse e é mais ou menos... Comparar aqui. Não consigo lembrar nenhuma comparação, mas assim... Aquele cara que chega, fica anos no clube e tem um salário absurdo, revoluciona o clube. O Ronaldo, quando veio o Corinthians. O Ronaldo no Corinthians, assim, mais ou menos nessa pegada. Não é um cara mundialmente tão conhecido, né? Que conquistou tantas coisas na Europa, é um cara que teve uma carreira média na Europa, mas no México ele é muito respeitado, principalmente pela torcida do Tigres, né? Exatamente. A Ananda Moura, de Badiba City, 2x0 Corinthians hoje. Vai, Corinthians. Boa, Ananda. Valeu. O Antônio de Tocantins. Legal, hein, cara? A audiência está... Será que é em Palmas? Nacional. Está em Palmas, Antônio. Boa tarde. Quero saber de vocês se o Timão hoje está melhor do que o São Paulo. Nossa, boa pergunta. Está ali, ó. Interessante pergunta. Mas eu acho que, pela questão de demissão de treinador, a gente não sabe ainda o São Paulo como vai jogar hoje. Por isso que a gente falou que quer ver. Mas hoje eu apostaria no Corinthians. Num clássico entre os dois, eu apostaria no Corinthians. Boa. Acabamos. Não esquece. A gente está lá no tela2.com.br para você rever a hora que você quiser. Aqui, ó. Aqui. Tem aí o QR Code. Tá bom? Fica com nós sempre, meu filho. É isso aí que acontece. Amanhã tem mais. Beijo. Até amanhã. Valeu, Fabão. Valeu. Valeu, Dodozinho. Tamo de volta, todo mundo. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho